Ninguém sabe exatamente quando o sushi foi inventado, mas acredita-se que ele exista no sudeste asiático há pelo menos 2.500 anos. O sushi é composto basicamente por arroz coberto ou recheado com peixes e vegetais, mas antes de se tornar o que é hoje, ele já foi usado como forma de se conservar peixes fermentados em arroz. Hoje a culinária japonesa se espalhou por todo o mundo e também foi influenciada e adaptada por diversas culturas. Não tem como definir os ingredientes que o Brasil introduziu na culinária japonesa. Não, isso é uma coisa mundial. Usar de uma técnica e aproveitar de outras matérias-primas. Você tem N criações, é muito interessante, mas se falamos na cultura japonesa mesmo, ela agride a cultura japonesa. Isso que nós fazemos aqui hoje, nós praticamos no Brasil é uma agressão à culinária japonesa, à cultura japonesa. A culinária japonesa não é composta somente pela parte fria, feita com peixes crus, mas certamente essa é a parte mais conhecida. Em Juiz de Fora podemos encontrar desde os sushis mais tradicionais, como nigiri de salmão ou atum, o sashimi, que é o peixe cru em fatias e por isso não tem como ser alterado, até os que foram adaptados em outros países, como Uramaki e Califórnia. A Califórnia, ele não é um makimono típico japonês. Isso foi nos Estados Unidos, uma criação dos Estados Unidos, e que isso difundiu pelo mundo afora, que nós utilizamos muito. Eu estou falando da Califórnia, é um makimono que é arroz para fora, leva gergelim, e por dentro sim tem manga, peixe, salmão, canicama e um pouco de pepino. Então, quer dizer, isso é um exemplo que eu estou dando, mas o creme cheese, uma série de outros ingredientes que não é utilizado na culinária japonesa, que nós introduzimos, mas isso é uma introdução que vem de, não é somente no Brasil, é a parte de muitos países. Agora tem uma coisa que, independente se seja no Japão ou seja aqui, há uma coisa, há uma matéria-prima, há um ingrediente que já vem há 2.500 anos antes de Cristo, que isso não vai conseguir mudar nunca, que é o arroz. E quem sabe bastante sobre o preparo do arroz japonês é o Wagner. Ele foi o primeiro sushi-man de Juiz de Fora e está nessa profissão há 15 anos. Ele é cozido somente com água, vai ao fogo somente com água, e depois dele preparado ali com água cozida, onde nós colocamos o tepiro, que vai vinagre, açúcar, saque, hondashi, e onde muitas pessoas falam que o arroz japonês, às vezes ele é empapado, mas na verdade não é empapado, ele tem liga, que ele tem que se manter com liga, mas com os grãos inteiros. Acho que deveríamos respeitar mais a cultura. Sim, com as introduções, claro, queremos comer outra coisa, com outros materiais, outros produtos, mas tendo um pequeno conhecimento do que é a cultura japonesa. E para poder desfrutar de uma relação diferente com a comida japonesa, aqui vão algumas dicas. Normalmente, todos os enfeites em um prato japonês são comestíveis. Pepino, nabo e cenoura também auxiliam a digestão da comida. O gengibre picado serve para limpar o paladar e também ajuda na digestão. Já a wasabi, ou raiz forte, serve para realçar o sabor dos alimentos e deve ser comido em pequenas quantidades. O shoyu, que é o molho de soja, também deve ser usado com cuidado, molhando apenas partes do sushi para que o molho não ofusque o sabor delicado dos outros ingredientes. Bom apetite!